Oi amores, tudo bom com vocês? Aqui é a Má. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como eu edito a cor dos meus olhos no Facetune. Eu recebi pencas de mensagens no direct do Instagram, nos comentários das minhas fotos, de perguntas de como eu editava e qual aplicativo eu usava. Então hoje eu decidi fazer um vídeo para mostrar um pouco mais de como eu edito a cor dos meus olhos. E se você quiser saber como eu edito a cor dos meus olhos no Facetune, é só continuar assistindo o vídeo. Então amores, essa é a foto que eu escolhi. E para você selecionar a sua foto é só você clicar nessa camerazinha aqui em cima, clicar em abrir foto e você vai ser direcionado diretamente para a sua galeria de fotos. Bora para a edição. Bom, eu começo clicando em tons e em tons eu clico em palheta. E é aqui que você vai escolher a cor que você deseja colocar no seu olho. Eu vou querer azul, então eu clico no azul e vou procurando uma cor que eu desejo para poder aplicar. E aí eu dou um zoom no meu olho e vou aplicando por toda a extensão do meu olho. Não tem problema passar em cima da pupila, tá? Porque depois é só vim passando a borrachinha. Tira do zoom, aperta na borracha e vai dando umas clicadinhas em cima do olho para poder tirar esse efeito de azul artificial que ficou. Aí tu dá o zoom de novo e vai tirando o que a gente passou em cima da pupila. Tira com a borracha, tá? E agora vamos fazer o outro olho. Dá o zoom. E vai passando. Agora a gente vai na borracha e dá as clicadinhas em cima do olho para tirar o azul que ficou muito forte. E vai fazendo os arremates. Vai tirando onde precisa ou vai aplicando se precisar também. Tira da pupila. E é isso, pessoal. Essa é a diferença. E agora, como eu sou muito detalhista, eu gosto daqueles risquinhos e a naturalidade do olho. Eu vou em detalhes. E passo super de leve no meu olho, para dar aquela profundidade realçada e... É isso. Passo super de levezinho, só para dar aquela realidade no olho. Esse é o antes e o depois. E é assim que eu faço, gente. É assim que eu edito a cor dos meus olhos no meu face túnel. Então foi esse o vídeo, pessoal. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha para mim e se inscrever aqui embaixo no canal. E também não esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem notificação toda vez que eu for postar vídeo aqui no canal. E não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui no box de informações. É isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.